Fala meu bom, fala meu querido, como é que você está? Eu estou ótimo É o seguinte, tinha me pedido pra falar um pouco sobre o negócio do Trump E eu não, eu não sei se eu tenho muito o que falar Na real, eu acho que eu até tenho algumas coisinhas pra dizer Mas é o seguinte cara, como falar isso sem pagar uma cesta básica Esse é o problema assim Eu acho que o regime democrático atual Eu acho que ele mudou a premissa Que talvez nunca tenha, tem-se a ideia de que o regime democrático Ele seria o regime do povo, do poder do povo e tal Só que eu acho que no fim das contas Hoje, eu acho que se preza muito menos pela opinião do povo do que antigamente Eu acho que as pessoas encaram hoje o regime democrático Como um regime das instituições democráticas Então vale muito mais a opinião de uma instituição democrática A gente põe umas aças bem grandes Instituição democrática do que a opinião do que o povo pensa Então o povo meio, nos últimos anos, na última década Foi cada vez mais sendo deixado de lado E hoje meio que a opinião do povo não importa E talvez nunca tenha importado Se for parar pra pensar, talvez nunca tenha importado Porque quando a opinião do povo importava no passado Sei lá, uns 15, 20 anos atrás Essa opinião, ela era uma opinião controlada pela mídia Ela era uma opinião controlada por grandes corporações Agora que essas grandes corporações perderam o controle dos fluxos de informação E hoje eles não conseguem manipular mais a informação Eu acho que o que sobrou foi fazer isso Foi pegar e falar, ó, a opinião do povo não importa A gente não tá preocupado com a opinião do povo e tal E por que eu tô falando isso, cara? Porque eu acho que as instituições, elas acabaram sendo algo Estou pensando só um pouquinho As instituições, elas acabam sendo usadas Contra o povo, tá? E elas acabam E a justificativa que dá é que a democracia é as instituições Então a democracia, ela já não é mais o que o povo pensa Não é o que o povo quer Mas sim o que as instituições dizem que é o correto Então quando uma instituição, ela toma alguma atitude Que é claramente uma atitude autoritária Ela vai fazer isso, mas ela vai dizer que isso é bom Porque isso é democrático Isso é bom porque isso é democrático E que a opinião do povo De certas parcelas do povo Não é uma opinião democrática E isso ocorre aqui Num país maravilhoso Aqui no Lindil do Perfeitil do Maravilho Mas isso também ocorre de certo modo Talvez não tão descaradamente Nos Estados Unidos E a impressão que eu tenho é que nos Estados Unidos As instituições estão sendo usadas Contra o Trump Mas não assim com o intuito de prender o Trump Esse é o negócio, cara Eu acho que o principal não é isso Eu acho que o principal é você Tentar queimar a imagem dele Então Porque aquilo que eu falei Com relação aos mecanismos de propaganda da mídia Deixa eu tirar dessa imagem aqui Que tá se mexendo Tá me deixando meio ruim da cabeça Que eu vou botar nessa outra aqui Sei lá Cadê Ah, mas que tal eu vou botar aqui Essa aqui Pelo menos não tá se mexendo aqui Ah É O que eu tava falando antes Eu me distraí com essa imagem Ah, sim Eu tava falando do 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 Da Da estratégia Tá Que as instituições americanas estão fazendo Eles estão tentando queimar a imagem do Trump E daí você pensa Ah, mas isso não Não funciona comigo Porque eu sei que isso é Que o Trump é o É o cara correto Nessa situação, tá Mas aí que tá, bicho A propaganda Conforme eu já falei Várias vezes no passado Ela é um mecanismo de repetição Né De intensidade de repetição Então tu fica repetindo Repetindo, 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 repetindo Repetindo, repetindo, repetindo Repetindo E uma hora Tu acaba entrando dentro do subconsciente Das pessoas E talvez não seja dentro do teu subconsciente Mas entra dentro do subconsciente Do teu vizinho Né Entra dentro do subconsciente Daquele cara Que anda com a moto estourada Fazendo que volte meia passo aqui na rua. Então a propaganda, para ela ser efetiva, ela não precisa mudar a opinião de grande parcela da população. Às vezes só mudando uns 2, 3% de voto já resolve. No caso do Brasil, mudou 1% de voto e já resolveu. Supondo, claro, que a eleição no Brasil tenha sido limpa, legítima, e que não teve nenhum problema, e que as instituições funcionam no Brasil, que são imparciais e que deu tudo certo na eleição, porque eu não estou autorizado legalmente a discordar disso. Então deu tudo certo. A festa da democracia, que beleza. Mas o que eu vejo é que essas instituições estão sendo usadas contra o Trump para queimar a imagem dele, para pegar o indeciso, para que o indeciso, que é o cara passível de ser o público-alvo da propaganda, acaba votando contra o Trump no futuro. Então, na minha opinião, já começou as eleições americanas, já faz tempo que começou. E outra coisa também, muita gente aqui, principalmente o cara liberal conservador, ele acha que, não, porque o Trump representa o mundo ocidental. Isso é um grande copy, isso é um copy imenso com relação ao Trump. O Trump não representa o mundo ocidental, ele representa uma parcela dos Estados Unidos da América. Mas o mundo ocidental mesmo, o que é o mundo ocidental? O mundo ocidental é uma casta de umas pessoas, que eu não posso dizer aqui quem são, porque senão eu pagaria uma cesta básica. Mas é uma casta de pessoas que, que daria para dizer assim, sem pagar cesta básica, seria o partido democrata americano. Não é bem isso, mas daria para dizer desse modo. Então, o Ocidente não é o Trump. O Ocidente não é o republicano. O Ocidente, como império americano, é o partido democrata americano. Então, eles são o verdadeiro Ocidente. Você goste ou não disso, provavelmente você não gosta, mas esse é o Ocidente. E por isso que o Trump, ele é uma ameaça ao Ocidente. Não é por causa que ele era brother do Putin, não era por causa que ele... Não, não era isso não, cara. Ele era uma ameaça ao Ocidente porque ele era uma ameaça ao partido democrata americano, que é o que controla o Ocidente, que é o que criou o Ocidente, e que é o que fez o Ocidente ser o que o Ocidente é, já desde o final da segunda G mundial, já desde a primeira G mundial, na verdade, já há muito tempo atrás, né? As sociedades ali de pessoas aí que não... Sociedades secretas e tal, né? Sociedades aí, tá? Isto é o Ocidente, tá bom? Então, assim, você dizer assim, ah, o Trump é o Ocidente, não, cara, tá? O Trump, na verdade, ele é uma ameaça ao Ocidente, né? Ah, mas se o Ocidente é isso que tu tá dizendo, Meryl, eu não gosto do Ocidente... É, mas gostando ou não, assim, eu não tô preocupado se você gosta ou não, eu tô preocupado que você entenda o que é o mundo ocidental, né? O mundo ocidental é o mundo do partido democrata americano, né? Essa dicotomia aí, de alternância de poder e tal, papapá, isso aí é... Isso aí é pra você dormir melhor, tá? Isso aí é pra você dormir melhor achando que você vota e vai adiantar alguma coisa e tal, que você faz campanha e vai adiantar alguma coisa, isso é pra você dormir melhor, tá? Mas, na realidade, isso é tudo um jogo de cartas marcadas e... O partido democrata americano vencia sempre, tá? Mesmo quando ele perdia, ele vencia, tá? E agora, o problema da tecnologia é que a tecnologia fez eles perderem o controle dos fluxos de informação e isso acabou levando as pessoas a votarem no Trump, né? Só que daí você entra naquela coisa que eu falei no começo do vídeo, né? Existe um conflito entre as instituições e o povo, né? Então, talvez o Trump, ele represente uma boa parte do povo, né? Só que o Trump, ele não representa as instituições democráticas, né? Ele não representa o poder das elites que controlam o mundo ocidental inteiro, né? E eu acho que por isso que ele foi removido, tá? E eu não acho que ele vai voltar não, bicho. Eu não vejo o Trump voltando. Talvez ele volte, se acontecer alguma coisa... O Trump só vai voltar, sabe quando? Ele só vai voltar se o Ocidente começar a enfraquecer. Eu acho que a vitória do Trump, se ele vencer, vai ser uma prova de que o Ocidente enfraqueceu, né? O Ocidente leia-se, Partido Democrata Americano, né? E eu acho que o Biden é um fantoche? É um fantoche, é lógico que é. Mas ao mesmo tempo o Biden, ele concorda com tudo, tá? O Biden não é tão burro assim quanto as pessoas acham, né? Ele tá ali, tipo, seguindo as ordens do Partido Democrata Americano, mas ele é o Partido Democrata Americano também. E foi necessário, na minha opinião, tá? Colocar o Biden lá, porque o Biden era a pessoa que ia começar o conflito na Ucrânia. Coisa que o Trump não ia fazer. Se o Trump tivesse vencido, então teria ocorrido guerra na Ucrânia, né? O Trump teria botado um monte de arma dentro da Ucrânia e pronto, acabou. Não ia ter mais guerra. A Rússia ia pensar duas vezes e tal e não ia dar nada. Só que o problema, assim, é que se não desse nada, isso ia ser muito ruim para o bloco ocidental, né? Muito ruim no sentido de que você teria cada vez mais uma Europa distante dos Estados Unidos, né? E cada vez uma Rússia mais fortalecida. Então, quer dizer, acontece o seguinte. Hoje, qual é que é o cenário? O cenário é que a gente tem o plano, pelo menos eu vejo de modo, o plano do mundo ocidental, ocidental, leia-se, o Partido Democrático Americano, leia-se, aquele pessoal maravilhoso lá, que eu não posso falar quem é, tá? Aquele pessoal lá. O plano desses caras era afastar a Europa da Rússia e eles conseguiram. Não só isso, o plano desses caras, além de afastar a Europa da Rússia, era ampliar a zona de influência da OTAN e eles também conseguiram. A OTAN era uma... Eu lembro antes do conflito da Ucrânia, a OTAN era vista como se fosse uma coisa meio desnecessária, meio em desuso, que parece que já não tinha mais sentido de ser, já não tinha motivo de existir mais, já existia no passado, isso alguns anos atrás. Pessoas discutindo, não, acho que é melhor terminar com a OTAN, não precisa da OTAN, é muito gasto e papapá e tal, né? E agora a OTAN está se ampliando, né? Vocês explodiram o Nord Stream, tiraram a Rússia de influenciar a Europa, né? Teve todo um custo muito grande, tá? Mas esse é outro negócio do custo, né? O custo é uma coisa para pessoas que acreditam em leis econômicas, tá? Quando você tem o poder, você... O dinheiro, você tem que entender o seguinte, cara, o dinheiro ele é um subordinado do poder, tá? Não é o dinheiro que gera o poder, mas sim o poder que gera o dinheiro. Então os Estados Unidos, enquanto eles continuarem tendo o poder, eles vão continuar gastando o que eles quiserem e exportando inflação para o mundo inteiro, né? Imprimindo dólares para exportar a inflação e vão continuar a guerra até onde eles quiserem. Até, pelo menos eu penso, que a estratégia é tentar quebrar com a Rússia de novo, que nem eles fizeram na Guerra Fria. A gente está vivendo uma segunda Guerra Fria, tá? E eu acho, assim, voltando ao Trump, eu acho que o Trump atrapalharia muito o plano, né? Eu acho que o mundo não seria o mesmo se o Trump tivesse vencido, né? E seria pior para os Estados Unidos. Imagina, vamos pensando no cenário que o Trump não tivesse vencido. Provavelmente a Rússia teria terminado o Nord Stream, né? Provavelmente a Europa estaria comprando mais coisa da Rússia, né? Provavelmente a OTAN já estaria completamente diminuída, já não teria entrado mais parceiros para a OTAN, tá? Provavelmente a Rússia estaria cada vez crescendo mais, ganhando dinheiro europeu, né? Então, você tem uma série de coisas, cara, que seria muito ruim para o mundo ocidental. O mundo ocidental, leia-se, o pessoal aí que controla. Seria muito ruim para o mundo ocidental se o Trump perdesse. Se o Trump ganhasse, perdão. Então, por isso que ele precisou ser removido, por isso que ele precisou sair, né? E por isso que eles botaram o Biden, né? E é isso. Agora, uma coisa que eu fico pensando com relação aos Estados Unidos, né? É que os Estados Unidos, o processo eleitoral americano não é um processo tão avacalhado quanto o de uns países aí na América Latina, tá? E, bom, se o Trump tem muito apoio popular, talvez ele consiga voltar. Porque, tipo, tu fraudado, não tô dizendo que a eleição foi fraudada. Quem sou eu para dizer que a eleição foi fraudada? Não, jamais falaria isso. Mas o fato é que eu acho que é mais difícil de fraudar lá nos Estados Unidos, pode. E se ele vencer, ele venceu, né? Mas daí, que nem eu disse. Porque ele tem apoio popular, né? Mas eu acho que a vitória dele é um problema para o mundo ocidental. Mundo democrático ocidental, né? Por isso que os caras dizem que o Trump, ele é antidemocrático, né? Porque quando esses caras estão falando de democracia, eles estão falando do poder deles, do poder da casta deles, do poder das sociedades secretas deles, do poder dos partidos democrata americanos lá, de tudo. Entendeu? Isso, eles se consideram a democracia. E por isso que o Trump, como ele é contrário a eles, né? O Trump, ele é considerado um antidemocrático. É por isso, né? Então, enfim. Só meio por cima a minha opinião sobre isso. Eu acho que eles vão continuar desse modo aqui, né? Tentando, a todo custo, envolver o nome do Trump com o negócio de prisão. Até que ponto isso vai dar certo, ninguém sabe, né? Porque também tem um outro copy do cara do Partido Republicano, né? Do boomer liberal conservador, que olha pra isso aqui e diz Não, o Trump está cada vez mais se fortalecendo. Cada vez que ele é perseguido, ele se fortalece mais. A mesma coisa diziam com relação ao Bolsonaro, tá? Só que é o seguinte, cara. Esse tipo de imagem fortalece pessoas que já estavam convertidas a votar no Trump. O americano médio, e aqui eu estou falando o americano que sai com a moto na rua, ele vai olhar isso aqui e ele é passível de manipulação. Ele vai ver, olha, ele está sendo indicado, indiciado, acho que em 4 ou 5 inquéritos. Olha, esse cara aqui estava fraudando as eleições. Olha, todo dia, entendeu? Todo dia, todo dia a propaganda ali, ó. Todo dia, intensidade, repetição, intensidade, repetição, intensidade, repetição, intensidade, repetição, tá? Isso é uma estratégia, na minha opinião. E que nem eu disse, eles não precisam mudar a tua opinião. Eles precisam mudar só a opinião do teu vizinho, né? Precisam mudar a opinião do teu vizinho, cara, né? Porque o regime democrático, ele tende a ser mais ou menos 50 a 50, né? Pessoas acreditam por um lado, pessoas acreditam por outro, né? Então, a decisão é feita em cima, ali, de 3, 4, talvez 5% da população. E esse 5% é a população que você consegue manipular através de mecanismos de propaganda e repetição, né? Então, a narrativa que o pessoal trumpista diz, olha, cada vez que o Trump é indiciado, ele fica mais forte, eu acho que isso é um copy, tá? Eu acho que isso é um copy de liberal conservador. Eu acho que a estratégia que tá sendo feita é uma estratégia de tentar arruinar a reputação dele e associar ele a atos criminosos para que o americano médio, que é o público-alvo da propaganda, vote contra ele, né? Daí você vira 2, 3%, você tira ele do negócio. Por isso que eu disse, né? Eu acho que a vitória do Trump, né, nesse sentido, dentro dessa ótica, a vitória do Trump, eu acho que ela vai ser um... Ela significará a derrota do Ocidente. O Ocidente, leia-se aqueles caras lá, o pessoal lá. Um pessoal maravilhoso aí, que eu, como eu tenho muito amor à minha vida, eu não vou dizer quem são, tá? Que falar, expor, esse pessoal aí, geralmente dá uns probleminhas aí, né? Dá uns problemas. Claro, o meu canal no YouTube é minúsculo, né? Provavelmente eles não sabem nem que o meu canal existe. Ou talvez saibam se o mecanismo de propaganda for... Se o mecanismo de controle de rede social deles for muito grande, muito maior do que eu penso. Mas eu acho que não, tá? Eu acho que um cara, assim, no Brasil, com 2 mil inscritos, cara, eles... Né? Estão se lixando, né? Mas, por meio de dúvidas, né? Então, assim, ó. Minha opinião... Então, resumo tudo que eu falei até agora. Minha opinião é a seguinte. Instituições estão sendo usadas contra o Trump, né? O mundo ocidental abriu mão de se importar com a opinião do povo e se importou apenas nas instituições, né? Que no caso seria o soft power e o hard power, né? Tipo, o soft power seria a opinião do povo e as instituições seriam o hard power. Eles estão controlando o hard power, né? E eu acho que eles estão trabalhando ao máximo pra fazer o Trump perder. Porque se o Trump vencer, isso vai ser uma derrota para o mundo ocidental. Para aquilo que é o mundo ocidental. Gostando você ou não, tá? A questão não é se você gosta ou não do Partido Democrata. Eu não gosto. Eu acho que isso é um bando de pedolaria aí. Os caras muito esquisitos. Os caras tomando os adenocromo. Uma parada meio estranha, assim. Umas elites com... Enfim, né? Umas elites aí, né? Mas, que nem eu disse, eles são o mundo democrático. O mundo democrático é isso. E aí, também, outra coisa que eu falei também pra reforçar é o ponto de dar propaganda, né? Então, tudo que tá acontecendo com o Trump e também o que tá acontecendo com o Bolsonaro é pra você tentar minar a reputação do cara pro cara ficar cada vez mais fraco. E daí você sempre se mantém ganhando eleições, né? Porque você não precisa mudar a opinião de todo mundo. Você muda só uma parcelinha pequena de opinião. E pronto, você vence. Que nem foi o caso do Brasil. Se bem que o caso do Brasil foi uma outra coisa que aconteceu... Como é bom viver em um mundo democrático. Como é bom viver em um mundo onde as instituições funcionam. Que beleza, que instituições maravilhosas, cara. Um abraço pra você, tenha uma boa semana e tchau, tchau.